Além de toda a produção acadêmica, a Universidade Federal da Bahia desenvolve importantes atividades na promoção da saúde pública. É quando universidades e sociedades se encontram frente a frente. O Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos tem hoje mais de 2 milhões de pacientes cadastrados. É referência em média e alta complexidade. No ano passado foram realizados mais de um milhão de consultas e diagnósticos. Só de exames foram mais de 580 mil. Entre os serviços mais recentes está a unidade de hemodinâmica, que possibilita a realização de procedimentos invasivos, diagnósticos e terapêuticos para pacientes como Dona Maria Regina. Eu fui no médico, aí ele passou um cateterismo para me fazer. Aí eu fiquei procurando, só achava lugar particular. Quando eu cheguei aqui e fiz o cateterismo, eles me internaram, porque disse que o caso era muito grave. E eu fiquei quase 4 meses aqui, operei. Segundo eles, a cirurgia foi um sucesso. Pessoal excelente, os profissionais, que eu já tive várias redes particulares e nunca encontrei igual aqui. Para quem busca atendimento odontológico, a Faculdade de Odontologia da UFBA está de portas abertas à comunidade de segunda a sexta-feira. A parede revela tudo o que é preciso para oferecer o melhor serviço. Já fiz as extrações todas, de hoje a hoje vou fazer uma cirurgia novamente aqui. E graças a Deus, os médicos tudo muito bom, os professores atendem a gente muito bom. E os médicos daqui são ótimos, e os pessoal que eu conheço indico para vir aqui, que aqui consegue, né? Porque em outro lugar é difícil, viu? A gente não consegue mesmo. Em 2018, foram realizados quase 30 mil procedimentos de atenção básica e especializada para adultos e crianças. A faculdade é a única unidade na Bahia a oferecer radiografias panorâmicas pelo SUS. É referência no Estado. Aqui, os estudantes iniciam as disciplinas práticas do curso a partir do quarto semestre. Um aprendizado que, para eles, vai muito além. Acesso à saúde é um pouco complicado no nosso país e a gente une essas duas coisas, né? A questão do ensino, do aprendizado do aluno com a necessidade do paciente, do atendimento. E pelos números que a gente tem aqui na faculdade, a gente consegue ver a importância, né? Tanto de paciente que é atendido aqui, as várias pessoas que têm suas necessidades supridas, ou pelo menos, né? No começo do atendimento ali, a gente vê que tem uma ajuda muito grande para essas pessoas. Nós desfrutamos, né? Enquanto alunos de uma estrutura excelente, nós temos maravilhosos professores e, sem falar que nós temos acesso a ensino, pesquisa, extensão, liga acadêmica. A universidade, ela tem o DA, ela tem o PET, então é uma instituição no qual eu me sinto em casa e me sinto completa. Seu Germino veio para uma avaliação odontológica por sugestão do médico cardiologista lá do Hospital Universitário, que identificou a necessidade do paciente. Aqui, fez biópsia para investigar uma lesão. Passado o susto, vai dar continuidade ao tratamento, inclusive, com a colocação de próteses. A fila para o atendimento no Instituto de Ciências da Saúde da UFBA, o ICS, começa a se formar logo cedo. São pacientes que vêm de diversas unidades do SUS para fazer exames gratuitamente. O Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do ICS realiza cerca de 915 mil exames laboratoriais por ano. São 170 testes diferentes. O laboratório também recebe coletas de pacientes de pré-natal enviadas por 141 municípios das regiões sul e sudoeste do estado. Os resultados podem ser acessados sem sair de casa através do site da unidade. Uma outra alternativa para quem busca exames pelo Sistema Único de Saúde é o Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFBA. Assim como no ICS, basta trazer a requisição, identidade e cartão do SUS. A média é de quase 52 mil exames todo ano. Eu acho que eu já tenho uns sete, oito anos que frequento aqui. Muito necessário que vocês continuem atendendo a gente, porque é um laboratório, além de ser um laboratório de excelência, além da necessidade da população. Toda a minha gravidez eu venho aqui fazer exame. É muito importante, principalmente para a gente que não tem condição de pagar um médico particular e a gente precisa muito desse médico SUS, porque a gente é muito dependente dele. Ao mesmo tempo em que atendem a população, os seis laboratórios que integram a Faculdade de Farmácia também servem de escola para os estudantes, tanto para cumprir as disciplinas curriculares como no auxílio de pesquisas. É muito importante ter uma faculdade que pense de forma ampla e que abrace o ser humano como um todo e seja capaz de mostrar que existem cursos bons, que existem pessoas dedicadas e que existe um produto de qualidade para ofertar à população. É muito importante. Eu entrei na universidade como cotista, fui aluna de escola pública a minha vida inteira. Meus pais, eles não têm ensino superior, na verdade meus pais não têm nem ensino médio, minha mãe fez até a quarta série, meu pai nem a quarta série concluiu. Então, se não fosse a UFBA, eu provavelmente estaria ainda nesse local lá, sem perspectiva nenhuma de vida. Então, para mim, a UFBA é transformação. Se não fosse a UFBA, não sei onde é que eu estaria agora. São muitos momentos importantes para a formação dos profissionais da saúde. Para eles, falar da UFBA é também contar a própria história. Eu tenho uma história que começou aos quatro anos, quando eu fui matriculada pela primeira vez na UFBA, na escola de dança e na escola de música, na época seminário de música, onde eu fiz, onde eu estudei piano. Ou seja, a UFBA também me proporcionou uma educação primorosa, me botando em contato com as artes. Aos 11 anos de idade, eu comecei a estudar no Colégio de Aplicação, que é uma instituição de ensino secundário de excelência, que era ali, onde hoje é a Faculdade de Nutrição. Fiz faculdade de Medicina também na UFBA. O curso de especialização em ginecologia e obstetrícia, sob forma de residência no Hospital das Clínicas, no Hospital Professor Edgar Santos e na Maternidade Climéria de Oliveira. Mais tarde, eu fiz mestrado no Instituto de Saúde Coletiva, seguido do doutorado, também lá, avaliado como nota máxima no CAPES. E dizer o que a UFBA era a minha vida, a UFBA é a minha alma mater. Desde o segundo semestre da graduação, eu faço parte do grupo de estudos Violência, Saúde e Qualidade de Vida, que é um grupo que trabalha com mulheres em situação de violência. Quando eu iniciei, eu já fui para campo, para me aproximar dessas mulheres e entender como é que funciona esse contexto tão complexo que é a situação de violência para a vida das mulheres e que tem sérias repercussões para a saúde delas. Bom, para uma neta de empregada doméstica, de um torneiro mecânico e também neta de uma avó que mal terminou o ensino primário, ela não concluiu. Estar hoje falando na condição de uma médica que é mestre em saúde coletiva, formada e pós-graduada pela Universidade Federal da Bahia, para mim é um orgulho muito grande. E esse orgulho se traduz com o entendimento de que a UFBA, com as ações afirmativas, com as cotas, a UFBA, na verdade, rompeu uma bolha. A Escola de Nutrição da UFBA também oferece diversos serviços à comunidade. As fotos mostram atividades desenvolvidas pela equipe de residência multiprofissional no bairro de Fazenda Coutos. O trabalho passa pela educação alimentar, orientações para controle de diabetes e hipertensão, além de exercícios com fisioterapeutas. O objetivo é ofertar à população ferramentas para uma vida mais saudável. A gente está trabalhando no SUS, né? Então, estamos trabalhando para o público e com o público. Então, esses cortes, eles também vão influenciar de forma direta na nossa formação. Todos os equipamentos sociais que envolvem a rede de saúde também ficam comprometidos. Então, começa a faltar materiais, os profissionais se sentem desqualificados e desvalorizados e também começam a não ir para o trabalho, enfim. E aí a nossa relação fica fragilizada com os sujeitos. A saúde dos animais também tem espaço através dos serviços oferecidos pelo Hospital de Medicina Veterinária da Ulfiba. Hoje, foi dia de Dona Gilka trazer Matias para a primeira consulta. O cachorro foi encontrado na rua e adotado pela aposentada. Depois de um tempo com a família, eles passaram a suspeitar de leishmaniose. Foi a hora, então, de procurar ajuda. É muito difícil você tratar num pet, porque você tem uma condição financeira muito alta. Porque é um absurdamente caro o tratamento para um animal. E aqui é de primeira linha e é acessível. Depois dos exames que comprovaram a doença, ela recebeu da veterinária as orientações. A gente tem que ter muito cuidado em manter uma tia sempre com essa coluna repelente para que os que tinham não cheirem nele. Você consiga aplicar e transmita para outras pessoas e outros cães. Só no ano passado, o Hospital de Medicina Veterinária realizou quase 34 mil exames laboratoriais e de imagem. Foram mais de 5 mil cirurgias e quase 16 mil consultas. Para animais pequenos, silvestres e de grande porte. O atendimento para mim foi ótimo. Essa é a terceira vez que eu venho aqui. Foi o meu terceiro que sofreu um acidente também. Fui muito bem atendida lá no setor de silvestre. E vim para esse setor aqui para fazer o meu xixi. Já tive o atendimento e já estou mais aliviada. Até mesmo porque a médica me garantiu que ela vai ficar boa. Esta é a Casa Gerard de Economia Solidária em Saúde Mental, que atua na inclusão social e promoção da saúde de pessoas com sofrimento psíquico através do empreendedorismo. O projeto integra o Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e tem como objetivo mudar a visão de incapacidade das pessoas que sofrem de transtornos mentais. Basta olhar para qualquer canto da casa que a gente encontra peças de artesanato, pinturas em tela, camisas, tudo feito aqui pelos próprios usuários ou nos CAPES de Salvador. É também uma oportunidade para compartilhar experiências de vida. Eu sou o André, usuário do CAPES de Oswaldo Camargo. Frequento o CAPES aqui de Salvador há dois anos e dois meses. Nesses últimos 25 anos de problema de depressão, transtorno bipolar e síndrome do pânico, graças a Deus estou há um ano e três meses estabilizado. Isso nunca aconteceu. Então quero passar essa experiência, essa força para ajudar outras pessoas. As atividades vão além dos muros da universidade. Estamos no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Aqui funciona o Casarão da Diversidade, uma iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. O espaço também abriga um projeto inovador de prevenção para o HIV entre os jovens, coordenado por professores do ISC e AAC em parceria com a UMEB. O projeto Prepara Salvador é um projeto de prevenção do HIV voltado para jovens gays e homens que fazem sexo com homens, jovens travestis e mulheres trans de 15 a 19 anos. Esse projeto tem uma importância grande para a Ufiba, pois ele é um projeto pioneiro. Só existem mais duas outras cidades do Brasil, São Paulo e Belo Horizonte. Na América Latina, ele é o único projeto e os resultados vão subsidiar políticas públicas em saúde. E aqui eles podem discutir sobre sexualidade e sobre prevenção de HIV. Além disso, fazer uso da profilaxia, caso eles assim decidam aqui no nosso espaço. No Largo do Terreiro de Jesus, a Faculdade de Medicina da Ufiba oferece atendimento especial a crianças e gestantes. Aqui funciona desde 2007 o Ambulatório Materno-Infantil Professor Nelson Barros, que ajudou a reduzir os índices de mortalidade infantil dessa região. São 14 consultórios de pediatria, além de serviço odontológico e vacinação. Só no ano passado, foram realizadas mais de 3.400 consultas no total. A faculdade também faz atendimento a usuários de álcool e drogas através dessa unidade do CAPES, um importante serviço de saúde e impacto social que os usuários resolveram traduzir em música. Mas até onde o trabalho da Ufiba pode chegar? O projeto Crescer, desenvolvido pela Escola de Enfermagem, mostra que não há barreiras para levar saúde e cidadania a qualquer comunidade. Nas três comunidades nós temos uma cozinha experimental, em Ilha de Maré, Moreré e Monte Alegre. Porque nós começamos com a cozinha. E por que nós começamos com a cozinha? Toda comunidade tem algum conhecimento sobre a arte culinária. Com esse conhecimento da arte culinária, nós trazíamos as oficinas de educação e saúde. Eu sou muito feliz com o Dona Crimenes, com vocês, com as equipes que sempre que vêm aqui, trazer coisas maravilhosas para a gente. Eu fico com curiosidade de estar ali para aprender alguma coisa, aprender mais. Tudo a gente se envolveu. Até certificado a gente tem. Eu olho para trás e eu sei que eu fiz muito, mas que ainda existe muito para fazer. E... Para mim foi muito importante. E também o acesso à universidade, ele tem que ser mantido. E o acesso como ele é hoje. E a possibilidade do que antes não era tão possível, hoje ser possível, de ter alunos que antes não poderiam ocupar essa cadeira, e hoje ocupam essa cadeira e fazem isso valendo. Aqui foi 100%. Se é que existe nota mil, aqui é. Tanto eu fui ao hospital mesmo, como para os profissionais. Cada um melhor do que o outro. Tem muita gente que precisa desse atendimento aqui. E às vezes não tem condições de pagar, né? E aqui é gratuito. Tem muita gente que necessita desse exame. E eu espero em Deus, eu sempre peço a Deus que nunca fez, porque para a sociedade, para a população, é muito bom. A gente precisa muito manter isso aqui aberto, que é para os nossos netos, os nossos bisnetos. Aqui é muito importante, se não dá tudo. Mas se você não dá apoio para esse estudante continuar na UFBA, ele vai sair. Eu falo isso porque eu sou uma estudante que veio de escola pública, que não tinha condições de se manter na UFBA, e se manteve na UFBA através de bolsa. Quero ela pública e gratuita, e por isso eu luto até o fim. Temos muito para onde caminhar, mas já caminhamos bastante. E não podemos retroceder, não podemos aceitar retrocessos. Eu fico muito grata com as pessoas que vêm para aqui, e eu quero sempre estar a dispor, e quero sempre estar no meio, participando daquilo ali, para eu aprender e me desenvolver mais. Porque a gente não sai. Aí, será que a gente não vai buscar lá, porque a gente não conhece. E as pessoas vindo trazer para a gente, a gente tem que aproveitar. Não é isso? E estar aqui, né? Como hoje mesmo você está aqui, eu me sinto muito honrada, estou muito feliz. É educado, eu vou cachaça no crack. É educado, eu venha, venha, minha gente. Venha, venha recontar. Uma pete ocupada, na droga não vai pensar. Agora, vamos lá. Fui. Agora. Obrigado.